Hoje o Victor e eu estamos na casa dos Wildfelt e estamos fazendo o que chamamos de dia da remoção. Demolição é dar marretadas nas paredes, o que nós não fazemos. Nós fazemos o que eu chamo de dedinhos de fadas, ou melhor, mãos de fada. E vamos gentilmente desmontar e retirar a porta. Você viu isso? Olha como ficou grande. É uma ilha enorme. É aqui que ela precisa ficar. Porque você tem que deixar um pouco maior. Você vai se livrar desses armários e de todo esse espaço de bancada. Então vamos falar da instalação desse lado. O maior problema é que eu não consigo fazer um armário em cima, em volta desse exaustor. Não deveria ter um exaustor descendo na diagonal e ainda uma cobertura amontoada por cima. O design é ruim. O exaustor tem que ser um tipo específico, que fica embutido na marcenaria e não deve ser visto por fora. Então eu vou ter que comprar um novo exaustor para que possa se encaixar no novo armário e... Isso. Isso vai ser 3 mil dólares. A situação do exaustor é um pouquinho infeliz, porque o exaustor que eu preciso não é 400, 500 dólares. É uma boa grana. É caro. É muito dinheiro. Muito bem, Brett. Nós temos um projeto especial bem aqui, olha. O Brett é incrível. Eu gosto de trazer ele quando temos alguma coisa com gavetas, portas e armários. Você já colocou uma cômoda no armário da TV antes? Nunca na minha vida. Isso é novo para mim também. Com certeza. É. Temos quatro crianças e todos os quartos são lá em cima. Ela coloca todas as roupas para a semana aqui embaixo. E eu quero ver como nós podemos fazer quatro gavetas deslizantes e uma prateleira. Tá. É isso. Com certeza vai funcionar. Porque você tem 55 centímetros aqui e mais 73 ali. Isso nos dá 18 centímetros extras aqui, que permite a prateleira. Entendi. Dá para fazer quatro gavetas com a largura total. É suficiente para comportar as roupas de uma semana. Esse é o objetivo. Obrigada. Esse é o objetivo. Quanto você acha... Quanto você acha que isso vai custar, hein? Provavelmente de 600 ou 800 dólares. É sério? Eu quero mais seis desses. Foi a melhor notícia do dia. Orsei essas gavetas por 2.400 e isso é uma economia de 1.600. Eu estou perto de cobrir os custos do exaustor de 3.000 dólares. Que pechincha. É um descontão. Sem dúvida eu ganhei. Estamos progredindo muito na casa dos Wildfeld. Os cômodos estão pintados, os azulejos estão chegando e agora eu preciso acertar com o Victor exatamente como eu quero que sejam colocados. Nossa! Ficou lindo! Isso vai combinar tão bem com a cozinha. A pintura é sempre... Ah, eu pintei e gostei. É sempre muito bom ver a cor no espaço e a mala. Ficou tão lindo e iluminado. Pro banheiro. Pro banheiro. Vamos nessa! Você lembra? A gente teve alguns problemas no box. Alguns insetos. Alguns insetos. E a gente refez todo o box. Legal. Toda a estrutura. Ai, meu Deus. Ficou tão lindo. Os danos com o cupim e o exaustor que eu tive que consertar foram muito inesperados. E é por isso que a reserva de emergência é tão importante. Sem dúvidas. Eu consegui vender coisas, consegui fazer uma pequena economia. E por isso que eu consegui pagar esses problemas inesperados. Que bom que tínhamos essa carta na manga. Foi uma grande vitória. Com certeza. Brad! E aí, Jim? Como é que vai? Quatro corpinhos pra vestir e arrumar. Eu entendo porque a Lindsir quer tudo perto da cozinha. Ajudar a colocar as calcinhas, as camisetas, quem esqueceu as meias, cadê os sapatos? É uma bagunça. Ficou lindo, né? Eles podem chegar, pegar a roupa e empurrar de volta. Eles também podem fechar, assim como as outras coisas que nós fizemos. Como uma brincadeira? Exato. Cada uma é. Uau. Que gavetas lindas. Ela vai amar. Tem espaço pra luz aqui, pra verem o que estão fazendo. Tá ficando muito bom. Ninguém vai saber que tem roupas de baixo no armário da televisão. A enorme bancada pra ilha já chegou aqui na casa. Boa! Cuidado, pessoal. Eu tô muito animada e também nervosa com o peso desse tampo. Com cuidado. A ilha tinha que ser do tamanho do Texas, porque é onde eles vivem. E eu quero que eles joguem jogos de tabuleiro, façam as refeições e recebam os amigos. Vão poder fazer tudo e qualquer coisa que quiserem. Super fácil. Muito fácil, Jen. Uau! Ficou ótimo. E é enorme. É muito bom. Eu acho que essa ilha sempre deveria estar aqui. Quantas pessoas cabem ao redor dessa ilha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É uma ilha enorme. Uau! É grande. Eu gostei muito disso. É. 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 É.